Fala galerinha do futebol, amanhã dia 18 do 3 ocorrem os jogos de volta das quartas de finais do Barezão 2023, então vamos ter os seguintes jogos, o Amazonas recebe o Operário no estádio Cadizamite, o primeiro jogo foi 2x1 para o Amazonas lá na casa do Operário, na Arena do Amazonas vamos ter Manaus e Nacional, o primeiro jogo foi 3x1 para o Nacional lá na Colina, o jogo que a gente mostrou nos vídeos aí, teremos também Princesa do Solimões e Parintins, o primeiro jogo foi 1x1 em Rio Preto da Eva, agora o jogo vai ser lá no Gilbertão e por último no domingo vamos ter Manauara e Rio Negro lá no Carlos Amite, esse jogo vai ser no domingo porque o jogo tinha sido adiado por Rio no meio da semana, então aí eles postergaram, então fica definido aí tá, essa é a sequência dos jogos né, para quem vai, para a gente saber quem vai chegar na semifinal.